Vou falar um pouco mais do kit de elásticos e extensores da Odin. Dentro do kit que vem nessa sacolinha aqui, tem cinco elásticos com cinco intensidades diferentes. Que aqui a gente organizou do mais fraco para o mais forte, tá? Então, o amarelo mais fraco, o preto com maior intensidade, que vai gerar maior tensão. Todos os elásticos, eles têm um ganchinho em cada ponta. Esse ganchinho, ele serve para prender um ao outro, na hora de fazer um exercício bilateral, enfim. E também serve para prender esses outros equipamentos que vêm junto no kit, tá? Então, no kit a gente tem os elásticos, um trava-porta, que é esse rolinho aqui, que vai te garantir a segurança para fazer o exercício, que tu precisar segurar na porta, o elástico. Vêm as caneleiras e vêm também os pegadores, tá? Então, as caneleiras para você fazer exercícios com os membros inferiores, os pegadores para os membros superiores, tá? E trava-porta. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente pode fazer essas combinações, usando todos esses equipamentos. Trava-porta. Já coloquei um pegador aqui na ponta, vou colocar o outro. E agora eu vou prender na porta. E agora eu vou prender na porta. Então, agora eu troquei a intensidade do elástico por um mais forte, troquei os pegadores pelas caneleiras e coloquei o trava-porta mais embaixo para fazer um exercício de membros inferiores. Vou unir dois elásticos de diferentes intensidades. Vou usar em cima. Vou usar esses dois unidos para fazer um exercício que vai me dar mais amplitude de peito, tá? E de braços. Para ter mais dificuldade, é só trocar a intensidade do elástico por uma mais forte, que vai melhorar o teu desempenho também automaticamente. E agora eu vou prender na porta.